Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto que é dúvida entre muitas e muitas onduladas e cacheadas Que é, o meu cabelo é ondulado ou é cacheado? E eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre isso Vamos lá! Então, até outro dia atrás eu tinha certeza que o meu cabelo era cacheado Até 3A, 3B, 3C, eu não sabia direito, mas eu tinha pra mim que ele era um 3B, 3... 3 alguma coisa 3A, 3B, 3C, 4A, 2C, tudo junto E eu não conseguia definir muito bem qual que era a maioria do meu cabelo Até que eu assisti um vídeo de duas youtubers que eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês Que me falaram uma coisa que me fez repensar o meu cabelo Que é, pela denominação de cabelo 1, 2, 3 e 4 Na verdade, os cabelos eles são denominados e eles são determinados de acordo com a textura do cabelo E não de acordo com o tamanho do cacho, por exemplo Então, de acordo com isso, os cabelos tipo 2, eles são cabelos que na verdade eles podem ter a definição de um cabelo 3 Dependendo do tipo de 2 Mas que o natural dele não é o 3 E isso acontece principalmente com o 2C Que é muito parecido com o 3A Só que, como que eu vou saber então se o meu cabelo é 2C ou é 3A Nesse vídeo elas falam que o cabelo 2C, quando você molha ele Ele vai ficar molhado formando ondas Ondas bem mais fechadinhas do que os outros tipos de 2 Mas ele não chega a formar o cacho Enquanto que o 3, o mesmo sendo o 3A Ele, você lava ele e ele já forma a espiral do cacho E quando você vai fazer a sua finalização Você, tanto no 2 quanto no 3, você consegue o efeito do cacheado Mas, se você deixar ele secar sem finalização O que vai acontecer, é que ele não vai formar o cacho Bem definido, se o seu cabelo for do tipo 2 Agora, se ele for do tipo 3 Mesmo sendo o 3A Ele vai secar com o cabelo bem marcado Aquelas ondas grandes E o que eu percebi no meu é Olha aqui Eu estou com o cabelo com finalização Mas, está com bem pouco creme Eu nem cheguei a fazer nada Muito elaborado Para ele ficar o mais natural possível Para vocês conseguirem ver E aí, aqui dá para perceber bem Ele é bem volumoso E ele ameaça fazer os cachos Mas, a maior parte do meu cabelo Ela é toda assim, ó Ó Não chega a formar o cacho Forma só essas ondas bem fechadinhas Eu tenho um ou outro cacho na ponta dos meus cabelos Então, ó Aqui Por exemplo Eu tenho uma tentativa de cacho se formando aqui Aqui, aqui também, ó Ele quer começar a formar o cacho Mas, todo o comprimento do meu cabelo Ele é ondulado Então, eu acabei descobrindo que o meu cabelo Na verdade, não é um 3 E sim, um 2C Só que é óbvio que Não é porque Eu estou falando que o meu cabelo É um cabelo 2C Que ele não tem Outros tipos de textura Na minha cabeça Porque, como vocês sabem Eu tenho um milhão de tipos de cabelo aqui Aqui na frente Por exemplo É um lugar que forma vários cachinhos Bem pequenininhos Que devem dizer Um 3C Quase um 4A já Enquanto aqui atrás Ele não chega a formar Nem isso aqui Ele é bem mais liso Deixa eu ver se eu consigo Mostrar aqui, ó Ele é um cabelo bem mais liso Ele deve ser Quase um 2B Aqui Enquanto aqui As ondas já são mais fechadinhas Então, por isso Que eu descobri Que, na verdade O meu cabelo É do tipo 2 E ainda tem Mais uma coisa Os cabelos do tipo 3 Eles geralmente Começam a cachear Desde bem perto da raiz E o meu Como vocês podem ver A minha raiz Ela é bem ondulada também Ela não chega a ser lisa Mas ela não forma cachos Os cachos, na verdade Como eu falei Eles vão se formar Só na ponta do cabelo Aqui em cima Ele é todo assim, ó Ele é Todo bem Do liso Para o ondulado Então É isso Eu espero que Eu tenha ajudado Vocês a esclarecer As dúvidas Sobre os cabelos 2C e 3A E eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar O joinha Que é muito importante Para a divulgação do canal E para eu saber Que vocês estão gostando Desse tipo de conteúdo Se você ainda não é inscrito Se inscreve aqui no canal Compartilha nas redes sociais Para alguém Que possa precisar Desse vídeo Comenta aqui embaixo Se você também achava Que o seu cabelo Era tipo 3 E era tipo 2 Ou o contrário Se você achou Que o seu cabelo Era 2C E na verdade Ele é um 3 Um beijo E tchau tchau E tchau tchau E tchau tchau E tchau tchau Legenda Adriana Zanotto